A Luz do Sol Se Apagou O Amor Se Entregou A Morte Não Pode Entender Como Ele Pôde Vencer Aquela Luz Mas Ao Terceiro Dia Vamos! Mas Ao Terceiro Dia O Amor Se Levantou Da Morte Resurgiu Prazer Estamos Reunidos Levantamos Nossas Mãos Cantamos Aleluia Mas Ao Terceiro Dia Vamos! A Morte Resurgiu Prazer Estamos Reunidos Levantamos Nossas Mãos Cantamos Aleluia Jesus A Luz do Sol Ele Venceu Amor Jesus Ele Venceu Amor Ele Venceu Amor Ele Venceu Amor Ele Venceu Amor Glória a Ele Te espera a luz Glória a Deus Você ao seu lado Você estava lá no prédio da igreja Próximo de vir para esse encontro O Senhor estava ao seu lado E Ele sabia a grande festa que teria nessa chácara E assim como aquele pai Filho pródigo O Senhor então estava sentado E Ele está sentado Olhando você Quando hoje você decidiu Se arrepender dos seus pecados O Senhor então Ele se levantou Da sua cadeira Levantou as suas vestes Sacudiu a poeira do seu pé E correu ao seu encontro Sabe qual é a verdade? Hoje o Senhor te trouxe nesse encontro Para correr em sua direção E mostrar o seu amor Gracioso Fora sua vida É só que 분�ite Ele vem de esperamos 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 Ele vem de esperamos